Hoje nós vamos falar sobre o projeto Cifrate. Meu nome é Renato Bastos, é um projeto que nós iniciamos na nossa clínica, dentro do FLS, e o nosso objetivo é espalhar para diversos outros colegas que queiram participar da FLS. Então, quais seriam os personagens? O cliente, o médico, a operadora de saúde e os laboratórios. O cliente está relacionado dentro do projeto, porque ele vai reunir todas as informações para tratarmos, acompanharmos e prevenirmos a segunda fratura. Nós sabemos muito bem que o alto custo que a fratura representa, e principalmente a segunda fratura, dentro das operadoras de saúde. O nosso objetivo, como médico, que vocês vão ver mais adiante, é de captar essas fraturas oferecidas pela operadora de saúde, prevenindo essas fraturas e economizando dentro da estrutura da saúde segmentar. Então, médico, é a possibilidade de receber os clientes da operadora de saúde pelo projeto P1. Por que a operadora de saúde, ou qual o interesse que a operadora de saúde teria em oferecer esses pacientes para esses médicos? A princípio, iria ficar até mais caro entregar de bandeja esses pacientes aos médicos ou consultórios médicos. Então, nós vamos mostrar para a operadora de saúde o projeto P1 para aplicarmos dentro da Promopred. O que é o P1? O P1 é um depósito que a operadora de saúde faz mensalmente de todos os sinistros acontecidos no passado para garantir que, caso venha acontecer algum problema com essa operadora de saúde, ela consiga transferir esses clientes que já foram atendidos no passado para uma outra operadora de saúde. E o que é o projeto Promopred? O Promopred nada mais seria que uma garantia oferecida pelo governo em diminuir os valores depositados pelas operadoras de saúde, a ANS, no sentido de aplicar esses recursos em prevenção de saúde. Então, vamos supor que uma operadora de saúde tenha que pagar ou depositar um milhão de reais por mês, a ANS, para garantir essa cauda da operação dos sinistros que ainda não foram visados à operadora de saúde. A ANS permite que seja aplicado um valor, por exemplo, de 100 mil reais por mês na prevenção de saúde, que nós podemos aplicar na saúde mental ou na saúde da prevenção da segunda fratura, ou na saúde preventiva de diabetes, normalmente está relacionado a ações preventivas dentro da saúde. Então, se nós analisarmos o valor que seria desembolsado pela operadora de saúde dentro de um projeto que seria a prevenção da segunda fratura, na realidade, a operadora de saúde não vai gastar absolutamente nada, porque ela vai deixar de depositar a ANS parte do valor mensal de sua responsabilidade, aplicando isso no projeto chamado Projeto Promopreve. Se vocês quiserem mais informações do Peona e do Promopreve, basta irem à internet que vocês vão entender melhor como é essa triangulação de Peona, Promopreve e operadora de saúde. Então, a operadora de saúde vai se beneficiar no projeto Promopreve, diminuindo ou tendo desconto dentro dos depósitos que eles fariam mensalmente ao Peona, que é o fator garantidor dos sinistros não avisados que irão acontecer no futuro à operadora de saúde. O que nós fizemos? Qual é a nossa proposta? Nossa proposta é o desenvolvimento de um software que nós chamamos de Prev Repratic, que é a prevenção da segunda fratura, ou vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Nós colocamos aqui o Prev Repratic, porque já é de conhecimento da grande maioria de vocês. nós desenvolvemos um software, é um software versão freeware, ou seja, ninguém paga nada, nem operadora de saúde, nem o médico, nem cliente e nem os laboratórios. É um banco de dados único. Toda essa operação de banco de dados, que todos os médicos vão participar simultaneamente, elas estão em nuvens. Estão em nuvens. Ou seja, todos compartilham da mesma informação. A operadora de saúde vai compartilhar da informação que lhe cabe à sua pessoa jurídica. O médico vai conseguir olhar toda ou todos os seus clientes, assim como de outros colegas distribuídos em diversos estados do país. E a operadora de saúde vai convencer, ou seja, nós vamos convencer a operadora de saúde nos projetos da prevenção da segunda fratura, e vocês vão entender daqui a pouco, a quantidade de dinheiro que nós estamos falando dentro desse projeto do Promopred. Então aqui nós temos, dentro do software, vocês vão identificar que nós estratificamos o risco de fratura. Dividimos em quatro tipos o risco de fratura. Nós procuramos apenas por esse tipo 4 aqui da fratura, que seria o cliente com densitometria positiva, já sinais de fratura, já tiveram uma primeira fratura, nós estamos prevenindo a segunda fratura. Então a busca de colocar um cliente dentro do nosso sistema seria cliente do tipo 4, o que nada impede de você colocar o tipo 1, 2 ou 3, que vocês vão estudar mais minuciosamente no momento que estiverem em contato com o software. Então o que é o custo evitado? Custo evitado é justamente o quanto que a operadora de saúde vai evitar se a segunda fratura não vier a acontecer. Nós fizemos um levantamento em uma operadora de saúde e identificamos que uma segunda fratura tem, em média, a despesa de 50 a 60 mil reais. Quando nós falamos 50 a 60 mil reais, nós estamos nos referindo a fratura em si, o seu diagnóstico, as radiografias, os exames que esse cliente vem a fazer, exames de laboratório, internações, se por acaso ela vier a acontecer, procedimento cirúrgico, CTI, home care, ou seja, é o tratamento desde o início da fratura até o final dessa fratura com todas as suas consequências intercorrentes. E eu falo o seguinte para vocês, esses 60 mil reais está diluído por um período de tempo em torno de 3 anos. Então nós conseguimos definir que se nós pegarmos 60 mil reais, dividindo por 6 anos, como nós vimos no slide anterior, nós teremos uma diária de mais ou menos 50 e poucos reais. Então, se nós estamos prevenindo essa segunda fratura e nós conseguimos isso, se vocês olharem dentro da literatura, a média de êxito ou de sucesso na prevenção da segunda fratura com medicações ou aconselhamentos, nós conseguimos chegar de 50 a 80%. O senhor fala a vocês que uma operadora de saúde gasta em torno de 57 milhões de reais durante um ano com clientes de segunda fratura. Se nós estivermos tratando mal esses clientes, apenas com aconselhamentos e alguns outros procedimentos, nós estaríamos evitando 50% da ocorrência dessa segunda fratura. Estaríamos falando de uma poupança de 27 milhões de reais por ano. Se nós tivéssemos ou viermos a conseguir 80% de êxito da prevenção da segunda fratura, nós estamos falando algo em torno de 40 e poucos milhões de reais. Essa fotografia, esse slide, mostra justamente o custo evitado de uma fratura pela data de cadastro. O que é a data de cadastro? É a data que o cliente sentou na frente da nossa mesa. Que o cliente com 70, 80 anos de idade, que já fraturou um fêmur, ou já teve uma fratura de coluna vertebral, ele chega e senta na cadeira. E nós colocamos como o dia desta consulta de cadastro, como sendo, por exemplo, a data de hoje, que é 1º de dezembro de 2019. A partir desse momento, vai se contar R$ 54,00 de cada diário. Então, nós vamos ter um valor economizado, por exemplo, neste relatório, que vocês estão vendo ali embaixo, que dá em torno de R$ 60,00 e poucos mil reais. Agora, vamos olhar agora essa próxima fotografia. Esse é o custo evitado pela data da fratura. É um outro relatório. É um segundo tipo de relatório que esse nosso software vai oferecer. O que seria isso? O paciente senta na nossa cadeira, no dia 1º de novembro de 2019, e fala o seguinte. Bem, eu quebrei o meu fêmur há três meses atrás, ou seja, há 90 dias. Dentro desse software, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, vocês vão colocar lá a data da fratura. Então, nós temos dois valores. A data de hoje, que vai ter um custo evitado pela data de cadastro, e a data da primeira fratura, que seria 90 dias atrás. Ou seja, ele teve sorte de não quebrar o fêmur, ou a coluna vertebral, até a presente data. Então, o valor pela data da fratura é sempre maior do que pela data de cadastro. Mas esse paciente que quebrou no passado tem uma chance muito maior de vir a ter uma segunda fratura. Isso tudo que eu estou comentando a vocês é justamente o perfil de convencimento que cada um de nós temos de ter a operadora de saúde em nos encaminhar os clientes de seu cadastro que já tiveram a primeira fratura, para nós impedirmos o aparecimento da segunda fratura. Então, o que a operadora ganha com isso? Diminuir os custos da segunda fratura. O que nós, médicos, ganhamos em nossos consultórios? É justamente a oportunidade de termos as nossas novas consultas e nós poderemos negociar com as operadoras de saúde valores diferenciados para esse tipo de projeto. poderemos ganhar as imagens que nós temos e necessitamos realizar com esses clientes, os retornos que eles vão ter dentro dessa nossa operação e assim porquê. Então, é muito importante que vocês entendam que nós, médicos, temos o nosso interesse, a operadora de saúde tem o interesse dela, nós temos o interesse do cliente, que é justamente a conscientização de não ter a segunda fratura, e nós temos os laboratórios, que é justamente o trabalho junto com o médico, em oferecer amostras de determinadas medicações, assim como ela, junto com a operadora de saúde, oferecer medicações de primeira linha para o tratamento da prevenção da segunda fratura. Como é que vocês podem acessar esse software? Através de www.prevreprate.com.br, tem o ciprate.com.br ou orthocenter.com.br. Mas vocês podem colocar o domínio que vocês quiserem. E nós vamos oferecer, naturalmente, diante de um contato prévio, nós oferecemos o banco de dados, sem custo nenhum, a qualquer médico. O nosso interesse é por aquelas pessoas, ou capitanear aquelas pessoas que já têm o FNS dentro dos seus protocolos, que já conheçam o tratamento da osteoporose, com todos os seus fundamentos, com todos os seus protocolos. Eu acho que a nossa ideia é tentar universalizar, de maneira prática, de maneira objetiva, tentar ligar alguns elos, que é a operadora de saúde, como nós colocamos os nossos personagens, operadora de saúde, o médico, o cliente e o laboratório. Oferecer um banco de dados open source para todos os colegas que queiram utilizar em seus consultórios ou em suas clínicas. E cada um de vocês, neganciando com as operadoras de saúde, do interesse de vocês, ofertando esses dados à operadora de saúde. E nós estamos abertos a qualquer solicitação, e é muito importante que todos comecem a olhar o produto e criticar, mandar novas solicitações para novas adaptações. porque a gente se sente muito único, muitas das vezes, em não poder dividir a experiência entre todos os nossos pais. Qualquer esclarecimento adicional, queira entrar em contato com o nosso site, ou através das nossas mídias sociais, ortocenter.com.br, que vocês vão me encontrar. Meu nome, mais uma vez, é Renato Bato. Muito obrigado.